Não é porque eu tô falando que eu tô com sono Que eu tô com vontade de cabecear o teclado e dormir Que eu vou começar a falar igual um Igual o cara lá Tá ligado? Búzios, minha arte Cu, cu buceta Souvenir Calma aí doidão, eu só tô com sono Eu não cheirei pó não, cara Porra É porque o moleque falou É cu contra buceta, eu falei Cu buceta Mas calma também Felipe Smith, meu pai Vou ter que botar esse vídeo Esse moleque é absurdo Juliana? Você nunca me falou sobre isso Achei Achou, achou Adriano? Olha lá, Juliana Comendo com seu cu Faz uma pose pra fora Tipo assim, é assim que o chat Imagina eu fazendo live com sono Não faz isso comigo não, velho Você tá chamando Brito, desgraça Romeiro, Brito? Se eu tô chamando Catrina É óbvio, velho Vai doer pra caralho Meu braço, velho Guarapari, Búzios É minha arte Obrigado Eu tenho quantos anos Eu tenho quantos anos, gente? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Um seu cu só Rave? Rave? Qual o seu nome? Não tem, Julio Felipe? Felipe de quê? Smith? Smith de quê? Vê lá Seu cu Mato papai Quantos anos você tem? Esse mato papai Do nada É muito foda Vê lá Seu cu Mato papai Quantos anos você tem? 16, 18 16, 18? Quebrou, velho Quebrou o meu braço Quebrou O meu braço, velho Agora quebrou Marcelo, não 14 E o brito? Doido de droga Primeiro brito Primeiro brito Minha vida Acabou É de conta Eu não sei nem onde eu tô, velho Cara, qual que é a história disso aqui, mano? Pelo amor de Deus 5 quilômetros Que porra Pô, esse vídeo é velho Pô, 2016 esse vídeo, mano Não é possível Esse vídeo é mais velho que isso, não? Eu sou Minha vida Samu Seu cu Jamais serão Pega um excesso pra mim Pelo amor de Deus Que excesso, mano Sim, sim Mas jamais serão Nunca serão Eu tô nela, Caroline Meu show Cristiano Ronaldo Eu não lembrava quem falava Cristiano Ronaldo, mano Que isso, cara Do nada ele foi Su Seu cu Marcelo Marcelo O meu braço vai doer Por favor, velho Não faz comigo Guaraparim Minha arte Que cor é cabeleira Faz comigo Não Milton Nascimento, velho Minha arte Perceba os mãos Vou ficar pelado aqui O que écepta Da vida Divino Você vai cagando, velho Eu vou sa... Ah, que sura Cadrena Meu nome é Cadrena Lucas Jarbas Jarbas, meu pai O meu pai Grafite Laís Minha vida, Renato Claro, Pimenta Misericórdia, Bruno Debaixo da ponte Bruno Sai daí, Eduardo Você é bom playboy Minha vida Tô agora É de ruim Antonella, Caroline Seu cu Seu cu, velho Tá branco, velho Tá branco o tiro na cabeça do Marcelo No meu cu Pô, mano É que eu tô incrédulo, eu tô olhando Bizarro, mano Qual é a PC? Qual é a PC? Juliana Seu cu Antonella Achei a vida Arquitetura Acha Engraçado Agora Piscina Piscina Não Caralho É inacreditável, moleque É inacreditável É inacreditável É inacreditável É inacreditável